Vocês são prontos? Sim, sempre. Vamos homenagear aquela mão pesada que nos levou ao divã do psicanalista, porque agora é hora do... Os piores pais do mundo, na Band News FM. Oferecimento Shopping Vila Olímpia. No dia dos pais do Shopping Vila Olímpia, você concorre a 25 chopeiras Perfect Draft e um nível zero quilômetro. O cara com patrocínio, é isso mesmo? É só pra uma praça, tá? Que demais. Ah, tá, entendi. Pra São Paulo, né? É, pra São Paulo, no caso. Então quem tá fora de São Paulo ouve uma musiquinha, assim, em vez de ouvir um patrocinador, né? Enquanto você que não tá em São Paulo tá ouvindo musiquinha, quem tá em São Paulo tá ouvindo patrocínio de um shopping que teve a manha de atrelar o seu nome, Mônica! Adorei! A um quadro chamado Os Piores. Eu quero reivindicar... Adorei! Você quer rápido esse prêmio pro nome? É criadora, mentora, criadora do quadro. Mas eu achei demais que venham outros. Claro! Sabe por quê? É pico do jornal. É pico de audiência. A gente fica aqui falando de notícias e tal. E quando vai o pico no YouTube, é esse momento. É o Piores Pais do Mundo. Sérgio Giovanetti. Morávamos em um apartamento térreo e meu pai teve a ideia de fazer uma churrasqueira com tijolos enfileirados. E entre eles, encheu de carvão. Ao ver aquilo, eu disse, pai, quando o carvão esquentava, vai estourar o piso por causa do calor. Era um apartamento. Ele respondeu, eu sei o que estou fazendo. Desculpa. O piso estourou. Voou carvão quente pra todo lado, queimando inclusive o pé dele. Ele se voltou pra mim e disse, isso só aconteceu porque você disse que iria acontecer. Até hoje a culpa foi minha. A culpa é da vítima. Você torceu contra, né, Sérgio? Isso. A força do pensamento. Claudeci. Meu pai foi no parque com meu irmão. Chegou em casa sem ele. Aí minha mãe falou, José, cadê o menino? Meu pai respondeu, eu não sei, a gente estava brincando de esconde-esconde. Eu não sei onde ele se escondeu. Procurei. Não achei. Aí pensei, ele pode ter voltado pra casa, né? Seis anos. Minha mãe ficou louca, acabou com meu pai. Saiu correndo pro parque, encontrou lá o irmão dele sentado no banco comendo pipoca do lado do pipoqueiro. A mãe chorando e rindo ao mesmo tempo, enfim, perguntou onde ele estava. Ele falou, ah, eu fiquei esperando o pai me achar. Escondido no túnel do parque. Ele não apareceu, saí, pedi pipoca pro pipoqueiro. Falei pro meu pai, foi buscar dinheiro. O moleque é balanço, hein? Humberto. Eu ia buscar minha filha Aline no intervalo do almoço, na escola, num horário apertado. Minha filha demorava. Eu gritando, o nome dela não tinha jeito, ela só vinha quando queria. Pois bem, Copa do Mundo da África, surgiu o quê? A Vuvuzela. Resolvi o meu problema. Comprei uma Vuvuzela. Quando chegava na porta da escola, tocava e todo mundo já gritava, Aline, seu pai chegou. Precisei tocar só umas duas vezes a Vuvuzela. Depois, já encontrava na porta da escola me esperando. Olha que prático. Ricardo, meu pai me levava para pescar em alto mar. E ele e seus amigos sabiam que eu e meu irmão passávamos mal com a maresia. Entre os muitos bullying praticados, o pior foi nos convencer a encher o tênis de areia para assim ficar em contato com a terra e não marear. Ficávamos nós dois, o tênis todo sujo, pesadíssimo, pisando fofo e os caras se matando de rir. Nossa, que sacanagem, tinha muita sacanagem. Tem mais? Ah, tem. Então vai. Dá tempo? Uhum. Renato, minha esposa saiu para fazer uma corrida matinal no sábado de manhã e me pediu para ficar de olho nas nossas duas filhas gêmeas, na época com dois anos. Elas estavam brincando na sala. De repente, uma vontade avassaladora, repentina, sabe aquela de ir ao banheiro? Ai. Então, número dois, né? Deve ser, ele não falou. Pensei em trancar a porta do apartamento, mas não dava tempo. Ou uma coisa ou outra. Ele tinha que correr para o banheiro, então não deu tempo de trancar a porta. Quando saí do banheiro, um silêncio ensurdecedor. Comecei a chamar pelas meninas. Se você tranca aqui, destranca lá. Desculpa. Comecei a chamar as meninas, desesperadamente procurar em todos os cômodos, debaixo da cama, enfim, coração já saindo pela boca, toca o interfone. A moça que trabalha na portaria. Senhor Renato, seus dois bebês estão aqui na portaria. Eu vi pela câmera entrarem no elevador sozinhas, pularam, fizeram a maior festa, o morador no andar mais abaixo que o dele também entrou no elevador, viu as crianças, tomou um susto, levou as crianças até a portaria. Ó, encontrei esses dois bebês aqui sozinhos no elevador. Aí ele desceu, pegou as crianças e tal, eis que a esposa volta da corrida, entra como em casa? Cara amarrada, falando, olha, sem comentários. Sem comentários! Claro que a mulher ia voltar naquela hora, né? E aí, a mulher da portaria fez o quê? Ah, o senhor Renato? Errada! Tá? Não tá. Tem mais? Tenho mais uma. Dia das crianças, eu desejava muito a Kombi da Barbie. A tal Kombi era tipo um Transformer, virava o quarto da Barbie, a minha prima tinha uma e eu babava na dela. Como eu era filha de pais separados, meu pai nunca tinha visto, né, o tal do brinquedo, mas eu pedi, ele prometeu o que me daria. Quando chegou o dia das crianças, ele apareceu com um pacote enorme. Eu abri com toda a felicidade do mundo e quando finalmente eu pude ver o que tinha lá dentro, era uma Ferrari da Barbie. A Ferrari não fazia nada, era só uma réplica da Ferrari conversível. A empolgação acabou naquele momento. Ele nem percebeu. Depois ele entendeu, hoje eu sei o que ele achou que ele tinha feito de melhor porque ele era, e é ainda, mecânico. Trocou uma Kombi por uma Ferrari, ele achou que tivesse feito um bom negócio, mas no fim Ah, mas tá reclamando de barriga muito cheia também. Tá, muito, muito cheia. E eu acho que a Barbie não tinha Ferrari, ela tinha um Corvette. Era uma Corvette. Não era? É a Emanuele, de Cajamar. É que a história fica melhor, né, Emanuele? Se a gente trocar a Kombi pela Ferrari, fica melhor. Deu por hoje? Deu. Mônica? Eu tinha uma, mas precisava de trilha sonora, então acho que não deu tempo de baixar a música, eu vou... Amanhã, então, a gente faz? Então a gente ajeita direitinho, faz uma produção legal aí pra amanhã, fechado? Mônica, qual é o nome do prêmio, então, Piores Pais? Prêmio Chico Bergamo de Piores Pais do Mundo. Fechou. Fechado. Mas teve oito filhos, tá? Ah, deu pra errar. Ah, bastante. Eu vou reunir as histórias aqui. Ô, Mônica, então vá guardando as melhores aí, amanhã a gente volta. Um beijão, boa volta. Beijão, gente. Tchau.